Na hora de alugar um veículo, escolha Abobrão Locadora. Veículos novos com melhor preço garantido. Faça já a sua reserva. Ligue 36130121. Parcelamos nos cartões. Saindo de férias ou a trabalho, procure quem tem qualidade e as melhores condições do mercado. Trabalhamos com reserva para empresas. Abobrão Locadora de Veículos em Rio Verde. 36130121. Saindo de férias.